A partir de agora, Cidade Notícia, a primeira informação do dia, em destaque, os acontecimentos mais importantes da sua cidade, a defesa do cidadão e a prestação de serviços à sua comunidade, Cidade, Cidade, Notícia. Quinta-feira, dia 11 de abril de 2024, começa agora Cidade Notícia, a primeira informação do dia. A apresentação, produção e reportagens, Levi Dantas e Leonardo Alves. Central Técnica de Áudio e Vídeo, Paulo Ramon. Em conexão conosco, os sites Líder 97, Diário do Sertão, Diário de Vieirópolis, Repórter PB, Sertão Informado e blogdolevi.com.br. Cidade Notícias, Cidade Notícias e os principais destaques do dia. Uma pessoa morre e outras duas ficam feridas após grave acidente envolvendo o caminhão na Serra do Teixeira. Homem de 56 anos é assassinado a tiros dentro de casa em Catolé do Rocha. Caminhão Tomba, em Lombada, da BR-230, no município de São João do Rio do Peixe. Polícia age rápido e prende ex-presidiário com pistola na cidade de Souza. Indivíduo estava sentado na calçada. Polícia prende acusado de estupro de vulnerável no município de Souza. Sauli Gomes é o novo secretário de saúde da Prefeitura de Souza. Ex-conselheiro tutelar Alain Araújo e esposa do sargento Gê Mendes, que recentemente saíram da oposição, também são contempladas com nomeações na saúde. Já no Diário Oficial do Estado, publica a contratação de 10 servidores para o Hospital Regional de Souza. Da ESA está prevendo despesas que devem passar de 1 milhão e 600 mil reais em contratação de servidores, aliás, de serviços de aterro sanitário. Erro em projeto de lei encaminhado pela Prefeitura de Souza, provoca bate-boca entre vereadores de situação e oposição. O clima esteve quente e o presidente Assis Estrela teve de encerrar a sessão. O município de Aparecida é contemplado com 100 casas do programa Minha Casa Minha Vida. É cidade, é notícia, é a primeira informação do dia. Cidade, é notícia, é no ar. Leve tantas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Souza. O nosso bom dia aos ouvintes e também aos internautas de todo o alto sertão da Paraíba. Estamos chegando aqui e agora, começando o programa, trazendo muitas informações, muitas notícias no seu rádio, informações da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, enfim, da sua comunidade. Essa é a hora em que todos param para ouvir e assistir a primeira informação do dia. Bom dia, bom dia, bom dia família, bom dia amigos, bom dia vizinhos, bom dia para você que está em todos os cantos e recantos com a gente. Bom dia, bom dia. A partir de agora, os nossos contatos estão todos liberados para você participar. Anote aí, são esses os números 3522-3897, 3522-4097, 981576739 e também o 993027697. Os nossos contatos, são esses aí, estão tocando 3522-3897, 3522-4097, 981576739 e o nosso WhatsApp que é o 993027697. Também você tem à disposição as nossas multiplataformas digitais no Instagram, arroba.levy.dantas. Também temos o Facebook, perfil Levi Dantas e as páginas Cidade Notícia Souza e Blog do Levi. No YouTube, canal Blog do Levi, Cidade Notícia. Ainda também temos na internet o blog do levy.com.br e o nosso Twitter, arroba.levy.dantas. Pelo rádio, você sintoniza a frequência Líder FM 97,1. Leonardo Alves. Olá, Leonardo Alves, bom dia. Bom dia, muito bom dia também a você, Levi Dantas. Bom dia, Paulo Ramon e ouvintes do Cidade Notícia. Desta manhã de quinta-feira, estamos aqui com o compromisso de deixar você muito bem informado. Continua, Leve Dantas, a polêmica do show de chão de avião. Ainda está rolando. Ainda está rolando a polêmica. Esse show ainda está rolando. Ainda está rolando porque o Tribunal de Contas emitiu um parecer para que a prefeita de Rio Tinto, isso é uma auditoria, né? A senhora Magna Célia explica o gasto de R$ 400 mil com chão de avião. O que ela tem para explicar? Não, doutor, eu tive vontade de contratar e contratei. E contratei. Ela só não pode dizer que achou barato, né? O problema lá é que tem uma base do SAMU sem funcionar, porque a prefeitura não tem dinheiro para construir. E é? É. Faltou dinheiro da prefeitura para construir a base do SAMU. Mas aí teve para o show de Xande, né? É diferente, né? É diferente. É? É diferente. Prioridade, né? Traz alegria. É, a prioridade. De repente, a alegria, a dança, né? Ela disse que a dança faz bem a alma, né? É. Segundo os especialistas, os psicólogos, né? Que dançar faz bem, né? Que traz alegria, né? Não é ruim, não. Traz diversão, traz uma melhor... Você melhora, né? No seu físico também, gasta energia, né? Aqueles excessos de gordura que você tem, pode queimar numa dança de um show de Xande Avião. Deixa o povo alegre, né? Deixa alguns comerciantes vendendo muito, né? Traz essa alegria, esse momento de lazer. É importante. Aí no caso de Rio Tinto, se adoecer no outro dia, não tem SAMU pra ir, né? Aí não tem. Aí, infelizmente, aí não tem SAMU pra ir. A prefeita preferiu a festa. É melhor a festa. A Magna Marcele. A Magna Celi, na verdade, preferiu a festa. Tem muitos que preferem a festa, né? Tem, tem, sim. Tem muitos que preferem a festa. A festa é bom. E lá em Rio Tinto ainda continua essa polêmica de Xande Avião. O avião vem ou o avião vai, né? O avião pousa ou o avião decola? O avião decola, né? Eu acho que Xande vai dar mais uma hora de graça a essa pergunta. Só por conta da polêmica aí, viu? Só por conta da polêmica. E por falar nisso, em polêmica, essas questões todas, o Ministério Público aqui da comarca ali de São João do Rio do Peixe está chamando os prefeitos para promover a regularização dos eventos festivos lá naquela região. Deve ser para dizer, olha, não gaste muito, não. Gaste de acordo com o teto, né? Que é para se gastar. Não gaste muito em festa, que as pessoas precisam de outros atendimentos, né? Souza está com a previsão de dois milhões para a festa da cidade, né? Pois é, também aqui, né? Dois milhões, é. Falando em festa aí, olha aí, Souza, viu? Dois milhões a previsão. Vai torrar dois milhões aí numa festa, em julho. Em julho. E não vai fazer o São João. São João Souza, tchau. A promessa do prefeito aí em cima de um trio elétrico, um dia desse aí, junto com Gilson Mania, num bloco. Fizeram aí lá lá. O que é que ia fazer safadão, né? Gustavo Lima. É a promessa lá do prefeito. Não pode tomar uma que aí se empolga, né? E aí prometeu, deixou aí os souzenses desapontados, né? A empresa teve problema, né? É. Contratado o ano passado, não quis tocar o São João, achou o valor baixo. Mas o prefeito prometeu, viu? Em cima de um trio. Você não se lembra não, Leonardo? Foi o carnaval, né? Foi ali na prévia do carnaval. A empolgação, né? Pois é. Prometeu aí. Era chã de avião, era safadão. Era Gustavo Lima. E era trazer Madonna, que tá dando trabalho aí nos shows, por onde anda, no mundo afora. Tem show? Fala aí, show de Madonna, lá em Rio Tito é 400 mil paixão de avião, não é? É. Vamos a nível de Brasil? Rio de Janeiro é a prefeitura que vai pagar 10 milhões pra Madonna. E aí? Prefeitura do Rio. 10 milhões pra Madonna. Rio de Janeiro é outra história, né? É outra história. É outra coisa. Turismo lá. Turismo lá é uma indústria, né? Exato. É uma indústria. A bala, a bala, a bala, a bala, a bala, a bala no centro lá. E Madonna cantando na praia. Aí aqui o prefeito toma uma, vai pra cima do, 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 como é o nome lá? O trio elétrico, promete aí atrações nacionais. Quando chega o São João, cadê? As entidades representativas do comércio vieram aqui, emitiram a nota exigindo que fosse cumprido o nome que tá em lei para o São João de Souza. Foi aprovado um requerimento na Câmara. Pois é, nem vai ser preciso mais. E o netinho? Porque não vai ter São João da Prefeitura Municipal de Souza. Mas vamos lá, né? É a Souza que temos. Ainda não é a que queremos. Mas é a que temos por aqui. 6h14, o Cidade Notícia desta quinta-feira está apenas começando. Faça a sua marca aparecer. Você sabia que o brasileiro ouve o rádio cerca de 4 horas por dia? E você também sabia que aqui no Sertão da Paraíba os rádios são ligados a partir das 6 horas da manhã? Anunciando no Cidade Notícia, sua marca estará aparecendo para mais de 63 mil ouvintes por hora de Souza e das cidades da região. Cidade Notícia. Anunciando aqui, é certeza de sucesso. Se a Energiza inicia um projeto de eficiência energética, tem melhorias chegando. Olha só a iniciativa da vez. Modernizamos o sistema de iluminação de Uiraúna. 219 mil reais foram investidos em 208 lâmpadas de LED, que trazem mais economia, segurança e sustentabilidade para a cidade. Saiba mais em grupoenergiza.com.br barra juntos. Programa de eficiência energética Anel Energiza. Um universo de compras, qualidade e preço Supermercado universo é o lugar certo Carnes, frutas e cereais no mesmo endereço A concorrência de longe não chega nem perto Pagamento parcelado e entrega na hora Tem produtos de limpeza e perfumaria E aí, higiene, laticínios vem aqui agora Quem compra no universo faz economia Controle de qualidade em tudo que é vendido O atendimento é ótimo e o espaço é show Pra fazer a feira inteira e pagar dividido Se não for no universo eu nem vou Controle de qualidade em tudo que é vendido O atendimento é ótimo e o espaço é show Pra fazer a feira inteira e pagar dividido Se não for no universo eu nem vou Se não for no universo eu nem vou Se não for no universo eu nem vou Clínica de olhos doutor José Vicente destaca os serviços da doutora Germana Maris Após anos de especialização e atuação na capital Retornou a Sousa atendendo todos os dias Realizando cirurgias de catarata, piterígio, plástica da pálpebra E a famosa cirurgia refrativa Aquela capaz de libertar você do uso dos óculos Agende hoje mesmo sua consulta pelo WhatsApp da clínica 9 99 45 90 44 Style modas com toda loja oferecendo 50% de desconto à vista e a prazo nos cartões 40% de desconto São roupas femininas, masculinas, infantis, calçados, bolsas e acessórios Não perca liquidação de estoque Style modas, seu estilo de vestir Dois endereços no centro de Sousa, em frente aos Correios e vizinho ao Bradesco Telefone WhatsApp 9 99 15 28 31 Doutora Nayara Aristóteles é médica infectologista com residência pela PUC Rio Grande do Sul Membro da Sociedade Brasileira de Infectologia Atendimentos de osteomielite crônicas e agudas Infecções gerais, infecções de repetição pediátrico e adulto Acompanhamento de infecções crônicas urinárias Dores de ouvido, garganta, avaliação de lesões na pele Faça uma consulta com a doutora Nayara Aristóteles O contato para você agendar é o 9 8 8 0 1 0 0 5 6 Atenção, Sousa e Região Se liga na promoção inédita das óticas Carol Óculos completo a partir de 10 vezes de R$ 19,90 Você não ouviu errado É isso mesmo, óculos completo a partir de 10 vezes de R$ 19,90 Chegou a hora de renovar os seus óculos na maior e melhor rede de óticas do Brasil Só nas óticas Carol você vê promoções assim Não fique de fora dessa promoção inédita Rua Sadi Fernandes de Aragão, número 30, sala 3 Centro, Sousa Fones 3521 2135 ou 987 95 5714 Confira o regulamento na loja Promoção não acumulativa com outras promoções vigentes na loja Doutor Michael Nicodem é médico gastroenterologista com formação na PUC, Rio Grande do Sul Tratamento de doenças do estômago, esôfago e intestino Gastritis, refluxos e rastreio do câncer intestinal alto e baixo Colocação de balão gástrico e atendimento para obesidade Além de acompanhamento pré e pós cirurgia bariátrica Doutor Michael Nicodem, contato 988010056 Alô, 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 souza e região A Vieira Aço agora é casa e construção Na próxima segunda, dia 15, inauguração Ou seja, reinauguração Um dia especial de vendas Na Vieira Aço A loja vai receber você com um delicioso café da manhã Ao som de muita música ao vivo Serão mais de 10 mil reais em prêmios No Estoura Balão A cada compra acima de 300 reais Você vai estourar um balão e ganhar um lindo brinde E ainda a loja vai ter um mega feirão de pisos Com preço de fábrica E você ainda vai poder ganhar metade da argamassa É dia 15, segunda-feira Reinauguração da Vieira Aço em Souza Tudo para a sua obra O seu lar em um só lugar Vieira Aço, na rua Cônego José Viana Número 40, bairro da estação Telefone 32417764 Cidade Notícia A primeira informação do dia Agora são 6 horas e 21 minutos Confirmando 6 e 21 Hora certa em nome de Volkswagen Novos Tempos Teste, compare e comprove que um Volkswagen vale mais Na Novos Tempos, Volkswagen você tem as melhores ofertas Para sair de carro zero O Polo Track, por exemplo Com bônus de 5 mil até 60 meses para pagar E primeira parcela para agosto T-Cross Comfortline com bônus de até 18 mil e taxa zero Nivus com bônus de 12 mil e taxa zero Volkswagen Novos Tempos em Souza e Cajazeiras WhatsApp da loja de Souza 99693 0029 Café Pai Vovô Café de qualidade O café que todo mundo está tomando O Café Pai Vovô É produzido no sertão da Paraíba Aqui em Souza Pelo grupo Voita Empresa da maior respeitabilidade do Brasil Chegando aqui Os grãos são torrados e moídos E em seguida Levados às prateleiras dos supermercados Lá você pega o Café Pai Vovô O preço é tão gostoso quanto o sabor O aroma Do Café Pai Vovô Seis horas e vinte e dois minutos Confirmando seis e vinte e dois Na cidade sorriso Da nossa gloriosa Paraíba Alô seu evangelista Bom dia Tá ok Obrigado viu Um bom dia para o senhor também Tudo de bom Tem mais uma participação Mais um ouvinte Cleber Cleber de São José da Lagoa Tapada Alô bom dia É que todo mundo está tomando Leandro Ramon Todo mundo irá Rádio Líder FM E de Souza Leve todo eu vindo aqui Fazendo minha caminhada aqui Na saída de Souza Passar em José Na cidade de São José da Lagoa Tapada Aqui na BR Leve É buraqueira com força Leve meu irmão Os carros quebraram aqui dentro do buraco Semana o rapaz tirou com um pneu Dentro do buraco aqui na rodovia De São José da Souza Meu amigo Beleza Estou aqui leu vindo aqui Pelo rádio Neto Pelo meu celular Viu É muito buraco aqui Na estrada de São José da Souza Estou aqui caminhando aqui Na BR Na saída de São José da Souza Beleza Daqui a pouco eu vou tomar um café Com o pai e vovô Sou leu vindo todos os dias Leve meu irmão Manda um aluno pra Clebão Tá certo São José da Lagoa Tapada Mas sou daí Sou da edição Eu moro em São José Faz quatro anos Tá legal Beleza Obrigado a você Um abraço Leve Pra você Léo Leonardo e Ramon Cuidado nos buracos Viu Cuidado nos buracos É reclamação constante aí Dessa rodovia É a rodovia das curvas É Curvas que não acabam mais Segundo um cabalá Contou 66 66 curvas em 40 quilômetros Dá não Dá menos Dá menos É 28 São Gonçalo É 28 Exato Dá 40 Quando sai daqui de São José Em torno de 40 42 42 28 quilômetros 66 curvas Aí buraco Não acho que dá pra contar não Dá não É Tem demais Tem demais Muita curva É quase É mais de uma curva A cada 500 metros É praticamente Então Viu Chamar a atenção do D.E.R. Tem uma residência do D.E.R. Em Cajazeiras Falar com o pessoal lá pra Eu tenho que apelar pra residência do D.E.R. Em Cajazeiras Porque por exemplo Deputado aqui não tem Não tem Quem foi nomeado lá em Cajazeiras? Será que ainda está lá? Eu não sei Troca-troca-troca danado Embora o prefeito de São José da Lagoa Tapada Apoiou um deputado de Cajazeiras Esse Júnior Araújo é de lá Pois é Viu? Você está mais perto aí pro Júnior Araújo Abordar o pessoal do D.E.R. Pra resolver o problema da estrada de São José da Lagoa Tapada É buraco demais É buraco demais E segundo informações A oposição está ao lado de Zé Aldemi Também de Cajazeiras E os de Sousa estão aonde? Cadê eles, hein? Os de Sousa, minha nossa senhora Eita Tomaram mesmo conta da região, viu? Cadê eles? Tomaram conta Falar em Sousa Um repórter da imprensa cajazeirense Esteve aqui nessa semana E chegou perto do secretário Lindolfo Pires E perguntou E aí, Lindolfo? Apoiar o doutor Hélder Carvalho Segundo essa pessoa da imprensa cajazeirense Lindolfo teria dito assim É a probabilidade É a probabilidade Oh, meu Deus do céu Eita, meu Deus do céu É rojão, viu? É, grande Disse assim Claro Certeza Não tenho dúvidas Não, não É a probabilidade O problema do Lindolfo é que ele está querendo se encontrar Nessa política de Sousa O espaço, né? Dele Ele está querendo encontrar um espaço dentro desse E não tem não, viu? Tanto de um lado como do outro Na oposição O pré-candidato natural Se for ter daqui a dois anos deputado É André Gadilha É Na situação Há uma ligação muito próxima Do 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 Prefeito Do candidato a prefeito O Adé Carvalho Com o Júnior Araújo Tem um prefeito que se diz candidato Ninguém sabe se A deputado estadual A federal Se cogitam ainda Falam ainda no nome do vice-prefeito Que eu não sei se ainda pretende Participar de Da vida pública, né? Um partido de Lindolfo Aqui nessa pré-campanha Foi desmanchado Mexido Pelo prefeito Foi mexido várias vezes Por ordem do prefeito Desmancharam a vez por completo Depois retornou Foi confusão Um partido que era de Lindolfo Era de Zenildo E Quem dava as ordens aí As cartas Era o prefeito Quando o candidato Aí já era Já era depois da ordem do prefeito, né? Complicado aí em Sousa Segundo informações Está querendo mandar Até num grupo Aqui de uma cidade Da região Só porque O prefeito É sogro De uma filha De um líder político De Sousa Que o prefeito daqui Não gosta Ou seja Está Se encaminhando aí Para agir Com As questões pessoais Misturando as coisas É rei Ou é Deus Seis e vinte e oito Na cidade de Sousa Quem é Ramon Você não está vendo Minha dificuldade de ver aqui não Meu irmãozinho Luciano Alô, alô Bom dia Bom dia Levy Leonardo Paulo E o demais ouvinte da Lívia FM Pois é Levy Concordo Pelo amendo com você É a Sousa Que temos Não Que queremos Mas foi Nisso Prefeito Que voltemos E se lasquemos É Meu irmãozinho O povo está observando Atentamente Todas essas questões Ah, eu não gosto De fulano não Tira Mas rapaz Tira Pronto Por que tira Porque eu quero Está sendo assim Aqui na cidade Algumas coisas Não estou citando O nome de ninguém Viu Mas está sendo assim Dia desse Saiu uma lista aí Tira do hospital Hoje saiu a lista Do bota Viu Sai Tira Quem quer E bota Quem quer Parecendo aí Se sentindo rei Se sentindo Deus Mas não é por aí não Viu Não é por aí Mas é o que está acontecendo Por aí Olha São seis e trinta Roberto Vai falar agora Bom dia Meu amigo Levi Bom dia a você Bom dia Ramon Bom dia Leonardo Bom dia a todos Teus ouvintes Levi Eu quero mandar Um agradecimento Aqui Por o pessoal Aqui do Home Spirit Do colégio Home Spirit Na Malvina Meu menino Estuda lá Minha neta Eu fui resolver Uns negócios lá ontem Graças a Deus Fui bem atendido O colégio Bem estruturado Todas as salas Agora com ar Concionado Do vigílio Os relador Lá Eu quero mandar Um abraço E meu obrigado A Sérgio De Valim Trabalha de Guarda lá César César O outro senhorzinho Levi A diretora Todo mundo E eu quero mandar Um recado Também Para a mãe Do meu menino Para trazer o cartão De vacina Do menino Que eu estou precisando Não consigo ver ela Para alguém escutar Passar para ela Meu abraço A todos Levi A Sérgio Assis E a todas as pessoas Que gostam do teu programa Muito obrigado Meu irmão Deus abençoe vocês Ok Obrigado a você Tá Roberto Pela participação Forte abraço Também O Flamengo Ganhou ontem Sua primeira partida Pela Copa Libertadores Da América 2 a 0 Foi o placar Diante o Palestino Na primeira rodada Havia empatado Com milionários E ontem Venceu por 2 a 0 Gols de Pedro E do estreante Léo Ortiz Ex-Bragantino Também Pela Copa Libertadores O São Paulo Venceu O seu jogo Por 2 a 0 Na Sul-Americana O Inter de Porto Alegre Empatou em 0 a 0 O Bragantino Foi derrotado Na Sul-Americana Pelo placar De 3 a 0 Para o Racing Já pela Libertadores O Atlético Mineiro Venceu Rosário Central É o brasileiro Que segue com 100% De aproveitamento O adversário Do São Paulo Foi o Cobressal Viu? Exatamente E o do Inter O Tomaiapo Cada nome de time Nessa América do Sul Antônio Estrela Vai falar agora Bom dia Alô Antônio Bom dia Levin Leonardo Paulo Ramon Ouvindo da Lira Ele me contou De o que sou Levin Mas eu queria Registrar hoje Uma data Histórica Porque foi ele Um dos maiores Industriais Do Nordeste 78, 79, 80 O saldo do Zé de Paiva Pegadilha Que hoje Completaria 108 anos Mas jamais Jamais alguém Chegaria essa data No mundo Pouquíssimas pessoas Chegavam Pegadilha que nasceu No dia 11 de abril De 1916 Meu pai era 11 Meu pai era 25 de novembro De 1916 também Pegadilha foi eu Com Sérvios 65 anos Na sua própria residência Ao lado do seu sobrinho Saudoso Médio Doutor Nicol Demos Gadelha E Doutor Valdemar De Santa Moreira De saudosa memória E hoje Realmente Levin Faz 46 anos Que eu estava Em Sousa Quando eu ligava Para o Zé Gadelha Que ele estava No Canadá E foi para os Estados Unidos Quando eu voltava Para o Brasil Cuidado Do Alá Biriti E eu ligava Para ele À noite E convidava O tabelião Do Bertabou Que estava No seu cartório Lidia ali Meu Prém comercial Nós ligava Para ele Foi bem interessante 1978 Uma noite Muito chuvosa Em Sousa E eu me encontrava Já com 34 anos Já estou velho 80 anos Fiz agora Em janeiro E você No seu aniversário Eu não pude estar presente Mas Levin Eu queria lembrar Sabe Choveu Davi Não vou tomar muito espaço Muito obrigado Parabenizar Todas as aniversárias De hoje Davi Muito obrigado Bom dia Saúde Sucesso Fique com Deus E paz Tchau Ok Antônio Ok Antônio Para você também Viu Muita luz Olha Tem mais um ouvinte Marcelio de João Pessoa Alô Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Meu caro amigo Levin Dantas Leonardo Você está de parabéns O Flamengo Ganhou ontem Eu assistindo Quem não vai gostar É o Diogo E o meu amigo Levin Mas tudo bem Eu vou falar na política Eu gosto da política Lá em Aparecida A oposição Está fraca Só tem um só Que é o Antônio Antônio Eu acredito que o Antônio Ele não vai sair não Ele vai ficar Permanecer Se ele sair Vai ser até um Um Judas Porque vai ser uma traição Para Júlio Porque eles são muito Amigos Amigos Eu acompanhei Esses 20 anos Júlio Eles andavam aqui Aqui em João Pessoa De mão dadas Os dois Um atrás Um na frente Aquelas coisas Aquelas amizades De amigos Mas dizer que Antônio Não vai ter Exito não Eu já joguei aqui Já meus Meus achos Já dei umas boladas aqui Então eu digo que Ele não vai ter volta não Viu Antônio Desculpa aí Mas são as minhas previsões Tudo bom Bom dia Lá vi Obrigado Ok Obrigado a você Tá pela participação Forte abraço Marcelio Experiência e qualificação Contam na hora de buscar Atendimento médico Em Souza O ortopedista Denis Rocha Formiga Está associado a essas E outras qualidades Conceito elevado em cirurgia ortopédica E patologias reumáticas Doutor Denis Rocha Formiga É membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia E Sociedade Brasileira de Avaliação Óstia e Osteometabolismo Atendimentos em Souza Na Orto Trauma Sertão Hospital Santa Terezinha E Casa de Saúde Bom Jesus Contatos 996780111 e também 991775653 Olha não compre madeiras antes de fazer o seu orçamento na madeireira dinossauro Porque além da melhor qualidade Temos os melhores preços e parcelamentos em todos os cartões Na madeireira dinossauro Você encontra tudo em linhas, caibos, ripas Além de muitas opções em tábuas, portas, janelas, forras, fechaduras Compensados e produtos produzidos em nossa serraria Telefone ao 3522 2240 e 3522 1032 No centro e na estação Há 26 anos A madeireira dinossauro é sua melhor opção Se a Energiz inicia um projeto de eficiência energética Tem melhorias chegando Olha só a iniciativa da vez Modernizamos o sistema de iluminação de Uiraúna 219 mil reais foram investidos em 208 lâmpadas de LED Que trazem mais economia, segurança e sustentabilidade para a cidade Saiba mais em grupoenergiza.com.br barra juntos Programa de eficiência energética Anel Energiza Doutora Beatriz Arraes é ginecologista e obstetra Tem residência pelo IMIP Recife Atua realizando ginecologia geral, citologia, colposcopia Incessão de DIU e implante Pré-natal de alto e de baixo risco Cesarianas, cirurgias ginecológicas Entre outros serviços Atendimentos no Hospital Santa Terezinha em Souza E no Centro Médico Diego Galdino em Uiraúna Marque já a sua consulta O contato é o 999 40 6446 Doutora Beatriz Arraes Ginecologista e obstetra Cuidando bem de você Pensou em saúde? Pensou em HST? Uma infraestrutura completa para você e sua família O Hospital Santa Terezinha é referência de saúde em Souza e região Atendimento humanizado e tratamentos realizados com excelência Em todas as fases da vida, a sua saúde é nossa prioridade Exames de rotina, centros especializados, saúde e parto e muito mais HST, presente nos momentos mais marcantes da sua vida Para mais informações, acesse www.hospitalsantateresinha.com.br Cidade Notícia A primeira informação do dia Cidade Notícia 6 horas e 40 minutos em Souza Hora certa em nome de Novos Tempos Volkswagen Teste, compare e comprove que um Vox vale mais E na Novos Tempos você tem as melhores ofertas Você do público PCD, taxista, produtor rural e CNPJ Condições especiais Nova Saveiro de 96 por 82 mil reais Para produtor rural e CNPJ Novo Virtus de 110 mil por 82 mil para taxista Polo Sense de 99,990, 100 mil Por 87 mil reais para o público PCD Volkswagen Novos Tempos em Souza e Cajazeiras Café Pai Vovô Café de qualidade O café que é a dona de casa Que todo mundo toma O agricultor, a merendeira O atendente na loja O atendente na lanchonete Você na academia Você no barzinho Você no restaurante Você em casa Na casa dos amigos Dos vizinhos Dos familiares Toda hora Todos os momentos Merecem café Café Pai Vovô É um produto Do grupo Voita E o precinho Tão especial Tão saboroso Quanto o aroma Do café Café Pai Vovô Café Pai Vovô 6 e 41 Alô Zé Ari De Pombal Sítio Catolezinho Bom dia Bom dia Leve Dantas Leonardo Todos os ouvintes Mais uma vez Volto a me incomodar Com esse mesmo assunto Fazendo um apelo A Energiza Que venha Concluir o trabalho Que foi iniciado aqui Até quase 20 dias A retirada desse poste Pois vieram Dela início Cavaram os buracos Trouxeram os postes Que estão aqui E até agora Não vieram Terminar o serviço E a situação Ainda é preocupante Porque além desse poste Que ir mais para frente E para trás Tem outros Na mesma situação E essa rede aqui Se caso vier a cair aqui Tem cair em cima De cercas De arame Vai atingir vários cílios Aqui na região Desde Dos lagoas Até o Mufumbo Tudo são Há aquela questão Há aquela questão Há aquela questão lá Dos postes dele Da rede elétrica Pedir a Energiza Ele já pediu aqui Outro dia Quando estava aqui Um dos gerentes Da empresa E agora faz o apelo Novamente Atenção a Energiza Vê essa questão E da iluminação Viu tratada pelo Zé Ari Olha são Seis e quarenta e três Fazer aqui uma orientação E um pedido Aos nossos ouvintes O que a gente sempre pede Aqui na abertura Do programa Quando mandar Áudios Ou vídeos Para facilitar Aqui o trabalho Até sair mais rápido O seu conteúdo Escreve o seu nome E o lugar De onde está falando Tem alguns ouvintes Que mandam os áudios E vão embora As vezes nem o nome diz A gente tem que ficar Perguntando Ramon aqui Aqui é uma loucura O programa ao vivo Só sabe Quem vê de perto Os bastidores Então para agilizar Você vai Manda seu áudio Bacaninha Beleza Ou vídeo Mas textualmente Digitado Escreve o seu nome E o lugar De onde está falando Tá bom A gente nem pergunta O assunto aqui Então assim Apenas o nome E o lugar De onde está falando Para a gente Chamar na hora Que for colocar no ar Tá legal Tem pessoas As vezes Que mandam áudios A gente pergunta o nome E mesmo assim A pessoa não responde Aí não vai pro ar Dessa forma A gente só coloca no ar Com a devida Identificação O Rangel Lemos Aqui escreveu Bom dia Levi Registro Que hoje A paróquia Santana Completa 58 anos De criação canônica Que maravilha Viu Isso lá em 11 de abril De mil novecentos e sessenta e seis No ano da Copa da Inglaterra Para festejar a data Será celebrada a missa em ação de graças No espaço Fé e Vida Às sete horas da noite de hoje Muito bom Parabéns então Parabéns então A todos os paroquianos Da vovozinha Paróquia Santana Aqui na cidade de Sousa Seis e quarenta e cinco Mazé das casas da CEAP Bom dia Bom dia Levi Danta E bom dia para todos Da produção Levi Danta Eu estou passando esse áudio aí Para lembrar a Batatinha Que aqui é Mazé das casinhas da CEAP Porque eu falei com ele Para vir mandar botar uma lâmpada Aqui no posto De frente da minha casa E até agora não apareceu ninguém Aí eu queria que lembrar ele Para ele mandar botar essa lâmpada Batatinha E está tão escuro Batatinha aqui na frente Acabando pode sair de noite para fora Viu A minha lâmpada que eu tenho dentro do muro Só clareia dentro do muro Do lado de fora não clareia nada Quando a gente vai sair Né escuro de meter dedo no oi Além de mandar botar essa lâmpada Batatinha Pelo amor de Deus Que só tem você para resolver esse problema Viu Batatinha Aqui é Mazé Que falou com você lá na prefeitura Aí eu queria que você mandasse Agilizar essa lâmpada aqui Que está muito escuro Faz dias que está escuro Viu posto Escuro de meter dedo no oi Faz medo até a pessoa sair Tardar da noite para fora Chega um carro de uma doença De uma família A pessoa quer sair Tem que levar uma lanterna na mão Então eu queria pedir a você Para lembrar Lembra aí Levia Batatinha Para ele mandar botar essa lâmpada aqui Porque está escuro De cortar coração Faz medo até Acaba sair para fora de noite Numa precisão De uma doença De uma família Para sair Tem que sair com a lanterna na mão Aqui é Mazé Das casas da CEAP Tem um bom dia Que Deus te abençoe Levidanta Tá certo Mazé Justa a sua reclamação Esperar que um dia aí A prefeitura se lembre Dos moradores da CEAP Para resolver os problemas Da cidade Se lembrar para ir atrás de volta Já já chegam aí Viu Mazé Na porta de vocês Com a cara mais lisa do mundo Tem mais um ouvinte aí O Judivan Do município de Marisópolis Alô Bom dia Bom dia Levi Bom dia Especialmente Cidade de Marisópolis Aqui quem fala É Judivan Braga De Marisópolis Levi Em vez do Gerente Do município Tá se preocupando Com as ações Que os opositores Dele tá fazendo Nosso município Ele vai se preocupar Com a cidade Que tá a mecer A policlínica Não tem medicamento É Ele vem me perseguindo Por conta do esgoto sanitário Que ele diz Que não é obrigação dele Então fica difícil Trabalhar com perseguição Ele é um perseguidor E a respeito De panela de pressão Porque ele só trabalha Sob pressão Quando a população Dá pressão nele É que ele faz alguma coisa Ele é perseguidor Tá chegando a tua hora Gerente De tu voltar pra gerir uma pessoa Ok Júlio Ivan Braga Aí de Marisópolis Tem uma coisa Viu Que tem surgido Nos últimos dias Aí de denúncias Tá achando Principalmente Luquinha Luquinha Braga De perseguidor Não é brincadeira Viu Seis e quarenta e oito Vai comprar carnes Então compre carnes De qualidade E onde é que tem Levi Carnes de qualidade No frigorífico estrela Eu digo O Noca e a Carol Estão realmente aqui Com preços Muito baixos Colchão mole R$ 27,99 Peito de frango R$ 12,98 Costela R$ 14,99 Carne moída De segunda R$ 11,99 Linguiça mista R$ 12,98 Promoção pra você Hoje no frigorífico estrela Rua Cônego José Viana Estação Em frente a Novos Tempos Volkswagen Souza e toda a região Acabam de ganhar A mais completa equipe De gastroenterologia Cirurgia digestiva E obesidade A ST Gastro Fruto de uma parceria Entre os cirurgiões Doutor João Bosco Filho Doutor Jarismar II E doutora Malu Danta Sarmento Com atendimento especializado E profissionais altamente qualificados Para cuidar da saúde Do seu aparelho digestivo Além de consultas Os profissionais da ST Gastro Oferecem exames complementares Como endoscopia digestiva alta Colunoscopia CPRE Ultrassonografia E cirurgias realizadas Por vídeo laparoscopia De alta complexidade Uma equipe de excelência Para cuidar de você ST Gastro Tudo para a sua saúde digestiva Atendimentos no Complexo Hospitalar Santa Terezinha Em Souza Paraíba Contatos para agendamentos 83-98183-1939 Olha, eu não sei de vocês Mas eu estou amando O show de ofertas do Gil Atacarejo Os preços baixos Estão um show de verdade E só o Gil É quem pode fazer Uma coisa assim Para nós Vamos aproveitar, meu povo Fraldas descartáveis Mami-pouco Jumbo Amarela Dia e noite Com vários tamanhos Só 35,99 O quilo da linguiça Vivar Frango ou mista Para churrasco Por 13,98 Você também compra O quilo do queijo Mussarela Cajazeiras O Santo Expedito Leve por 29,99 E atenção Depois de amanhã Ou seja, sábado Tem o segundo sorteio Da campanha Carrinho da Sorte do Gil Você vai concorrer A 20 vale compras De 500 reais Sendo 10 para a Sousa E 10 para a Itaporanga Aproveite que ainda dá tempo Garantir o seu cupom São mais de 150 mil reais em prêmios Carrinho da Sorte Só no Gil Atacarejo Porque no Gil Atacarejo Economizar é aqui Lumen Medicina Diagnóstica É a melhor clínica De todo o alto sertão Se tratando de imagens Ninguém bate a Lumen Oferece exames de tomografia De alta definição Com e sem contraste Exames de endoscopia Colonoscopia Ultrassom Laboratório completo E várias especialidades médicas Tudo isso com alto padrão De qualidade E atendimento Que surpreendeu O sertão da Paraíba Lumen Medicina Diagnóstica Rua Basílio Silva 30 No centro Agende seu exame Ou consulta Pelo telefone WhatsApp 9 99 38 51 84 Lumen Medicina Diagnóstica Se a Energiza Inicia um projeto De eficiência energética Tem melhorias chegando Olha só a iniciativa da vez Modernizamos o sistema De iluminação De Uiraúna 219 mil reais Foram investidos Em 208 Lâmpadas de LED Que trazem mais economia Segurança E sustentabilidade E sustentabilidade Para a cidade Saiba mais Meu amigo Pronto Só isso Para você ganhar Uma mochila Cheia de brindes Viu Tem copos Stanley Como esse aqui Que você está vendo agora Tem café Tem pano de prato Meu amigo É uma mochila Cheinha Viu E a própria mochila Também para você Lá no Instagram Do Café Pai Vovô O Novos Tempos Volkswagen As melhores ofertas Para você Nova Saveiro Para você Produtor rural E CNPJ Que estava custando 98 mil Agora sai por 82 mil reais Na Novos Tempos Volkswagen Rua Cônigo José Viana Em Souza Alô Lacerda Bom dia Para você Alô Fala com ele aí Ramon Enquanto a gente Adianta para outro ouvinte Marden Taxista Alô Bom dia 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 Ramon Todos Faz parte da equipe Rádio Lida Levi Estou passando aqui Meu áudio Minha reivindicação Sobre os assaltos Que da rua Coronel Manuel e Zílio Rocha Está uma tábua de pirulito Então foi transito aqui Eu acharia que o gestor Que tivesse na escuta aí Viesse mandar tapar os buracos Até na BR Até na subida BR Tem um buraco bem grande Que arrasta o papo Do carro no chão Para subir para BR Está ouvindo? Leve Eu acharia que se ele passasse aí Beleza? Fazendo essa Reivindicação construtiva Eu acharia que ele Viesse a gente Ajeitar aqui Beleza? E tem um buraco aqui Na pontezinha Que é bem pertinho da BR Que é ali estreitinho E eles fizeram a ponta Beleza? Tá certo amigo Ok viu Obrigado a você Márden taxista Remédios Alô Bom dia Alô remédios Bom dia Leve Dantas Bom dia Leonardo Bom dia Ramon E caros ouvintes Remédios do bairro da estação Ou da Castroápis Leve Eu quero aqui Reforçar essa situação De Mazé Já faz tanto tempo Que Mazé Ela vem se humilhando Ela vem se humilhando Mendigando uma lâmpada Para a rua dela Que está escura Que não consegue Sentar na calçada Por falta de segurança Ela tem razão Leve Meu Deus Quanto tempo que Mazé Já vem arrastando isso Desde o ano passado Leve Isso é uma situação Mendigando lâmpada Outro mendiga alga Outro mendiga buraco de rua Mas é Se eu soubesse subir Num posto Ou se eu tivesse Nesse momento condições Eu ia pedir Um amigo meu Da Energiza Para botar aí Viu Mazé Eu tenho um lâmpada aqui Se você quiser Mazé Eu mando botar Tem alguém aí Para colocar E eu boto da boa Que situação é essa Leve Nessa cidade de Sousa Bom dia Leve Dantas Bom dia Leonardo Ramon E caros ouvintes Remédios do bairro da estação Ou Castroal Leve Que situação é essa De Mazé Desde o ano passado Que Mazé Vem mendigando Uma lâmpada É É Rojão É Rojão É O cidadão Souzense Né Senhora de idade Tem que ficar Mendingando aí Publicamente Para a prefeitura Colocar uma lâmpada Que é uma obrigação Uma obrigação Uma gestão Que se elegeu Há oito anos atrás Com o discurso De baixar a taxa De iluminação pública Nem baixou Fez fomentar Enganou o povo de Sousa E está aí o povo de Sousa Enganado Há oito anos Com essa promessa De campanha Mas Só quem pode mudar Essa situação Se quiser É o povo E sabe como Marden Voltou a isso Aliás Lacerda Alô Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Estou sintonizado Você é um grande profissional Sabe-se é Sabe-se é Falar Sabe-se Explicar Para as pessoas Eu não tenho Nenhuma palavra Estou sintonizado Todos os dias E estou sintonizado E gosto do seu programa Quando levanto Já sintonizo Na lei Valeu Bom dia Valeu Tchau Ok Lacerda Tem voz de locutor Viu Me lembrou Barbosa da Silva Um abraço Seu Barbosa Alô Glaucio De Marisópolis Bom dia Bom dia Levi Bom dia a todos E visto Para fazer uma denúncia Sobre o carro da saúde De Marisópolis Antes de ontem Eu precisei Que o carro da saúde Estava com o dedo Domificado Com problema no dedo Eu pedi o carro da saúde Oito horas da manhã Da noite Que diga Oito horas da noite O carro veio aparecer Dez horas Só que depois Eu já tinha sido socorrido Por amigos Entendeu Amigos Que me socorreram A minha situação Eu gritando com dor Então Eu queria que o prefeito Acordasse mais Da cidade E olhar com os motoristas Que os motoristas Em vez de estar Socorrendo o sexual Estão indo Com a ambulância De Marisópolis Para dentro da mata Em Souza Eu fiz um vídeo Só que não pegou Bem a ambulância Mas no vídeo Eu falo Que a ambulância O carro está Entrando Aqui em Marisópolis Está um caso sério Aí está errado É refazer a denúncia Sobre o carro da saúde Que tem dentro de Marisópolis Que deve socorrer As pessoas Para estar em lugares Esquisitos Diferentes Agora eu quero saber Por que o carro da saúde Vai para dentro A ambulância de Marisópolis Vai para dentro da mata E não quer socorrer As pessoas em Marisópolis Que a gente precisa Da saúde dentro de Marisópolis Mas a gente não tem É isso que eu queria dizer Fazer essa pequena denúncia Se o outro prefeito da cidade Alertasse mais os motoristas Observasse mais Fiscalizasse mais Os motoristas da saúde Em Marisópolis Porque a gente pede Um carro a 8 horas Vai aparecer 10 horas Depois que a gente Tem sido socorrito Por pessoas Está ok Glaucio Obrigado a você Cada vez mais Aumentando a revolta Da população De Marisópolis Prefeito Luquinha Do Brasil Segundo informações Está mais preocupado Lá com o vereador Carlos José História aí De caçar o mandato Parece que está Apreendendo a lição Lá de Uiraúna Também lá de Uiraúna Tem quem der a lição a ele Ele é muito obediente Olha Falar em Marisópolis Tem aqui uma nota De retratação Que diz o seguinte Eu Janemácio da Silva Venho a público Me retratar Das falsas afirmações Proferidas por mim Em desfavor Do senhor Francisco César Rocha Em afirmar Que o mesmo Se trata De servidor Com 26 anos De elevada Prestação De serviços Ao município De Marisópolis Onde atingi Na sua honra Objetiva Nada havendo Do meu conhecimento Que desabone A conduta moral E social Do mesmo Por outro lado O querelante Renuncia Ao direito De queixa Nota de retratação Do senhor Janemácio da Silva Da cidade De Marisópolis Agora são Pontualmente Sete horas Confirmando Sete da Matina Acidente grave Na serra De Teixeira Uma pessoa Morreu E outras duas Ficaram feridas Vamos trazer agora Os detalhes Os fatos Policiais Em destaque Com imagens Para você ver Na tela Do blog Do Levi E também Pelo nosso Youtube Grave acidente Na noite Da última terça-feira No trecho Da Serra De Teixeira Região De Patos Três pessoas Seguiam Em um caminhão Carregado De tomates Quando Por volta De dez E trinta Da noite O veículo Tombou No trecho Da Serra Conhecido Como Apertado Da Hora O motorista José Luiz Bezerra De Moraes E um de seus Ajudantes Anderson Felipe De Oliveira Melquiades Ficaram feridos Com escoriações Pelo corpo Já O outro Ocupante Murilo Da Silva Souza Acabou Não resistindo E morreu Vítima Dos graves Ferimentos Os feridos Foram Atendidos No hospital Regional Da cidade De Patos A carga De tomates Seguia com destino A Mossoró No Rio Grande Do Norte Veja aí as imagens O caminhão Ficou Realmente Com as rodas Para cima Após O tombamento Teve um outro Acidente A gente viu Envolvendo um caminhão Mas entre São João Do Rio do Peixe E Marisópolis Imagens para você Também Agora No blog Do Levi Ponto com Ponto BR No vídeo Da nossa Transmissão Caminhão Tombou No final da tarde De anteontem Na comunidade De Escurinho Entre Marisópolis E São João Do Rio do Peixe Segundo o repórter Davi Edson O veículo É utilizado Para transportar Produtos congelados E seguia vazio Com um Com destino Para carregamento Da carga De acordo Com o relato De um morador O caminhoneiro Vinha Desenvolvendo Certa velocidade Quando um outro carro Teria feito Ultrapassagem Perto de uma lombada E ao ficar Na frente Do veículo De grande porte Teria freado Em cima Do quebra-molas Fato este Que obrigou O caminhoneiro Também a frear Com urgência O rapaz Relatou Que o condutor Da carreta Disse que ao tentar Frear Os freios Travaram E ao girar O volante De lado Já em cima Do quebra-molas Acabou tombando Segundo Informações O motorista Do caminhão Não saiu Ferido Resultado Do acidente Danos Materiais No veículo Assassinato De um homem Em Catoleto Rocha A vítima Estava sentada Na calçada De casa Edmilson Daniel De Melo De 56 anos De idade Imagem dele Para você Agora Na tela Do blog Do Levi Foi assassinado Com disparos De arma De fogo No início Da tarde De ontem Dia 10 Dentro De uma Residência No bairro Corrente Em Catoleto Catoleto Rocha A guarnição A guarnição Foi acionada E ao chegar Ao local Constatou Que havia Uma pessoa Ferida Com marcas De tiros O SAMU Esteve no local Constatou o fato Mas a vítima Já estava Sem vida O local Foi isolado Até a chegada Dos peritos Do Numol Do IML Até o momento Não se sabe A motivação Deste assassinato Em Catoleto Rocha A polícia militar De Souza Prendeu Um ex-presidiário Que estava armado No início da noite Desta quarta-feira Já foi ontem À noite Durante rondas Pelo bairro Nossa Senhora De Fátima O conhecido Cangote do Urubu Em Souza Os policiais Se depararam Com uma pessoa Que ao avistar A presença A chegada Dos policiais Já Tentou correr Para dentro De casa Mas não deu tempo A polícia Foi mais ligeira Segundo informações Após uma revista Pessoal Foi encontrado Com o suspeito Sebastião Elândio Gomes De Oliveira Mais conhecido Como Tatã Uma arma Uma pistola G2C Ponto 40 E dois carregadores Com 21 munições Intactas Além da quantia De 550 reais O acusado Recebeu Voz de prisão E foi encaminhado Até a delegacia De polícia Civil Da cidade De Souza Tatã No último dia 18 de dezembro De 2019 Havia sido preso Por estar portando Uma outra arma Uma pistola Naquela ocasião Segundo relatos Aqui do site Sertão Informado Ele foi alvo Da operação Papai Noel Deflagrada Pela polícia Civil E pela polícia Militar Quando era Investigado Pela prática De crimes Como tráfico De drogas E homicídio Na região De Souza Tatã Segundo a polícia Militar Também já foi Vítima De uma tentativa De homicídio Em junho De 2021 No Jardim Sorrilândia 3 Ele na época Foi alvo De vários disparos De arma de fogo E na ocasião Foi socorrido Ao hospital Regional Da cidade De Souza Acusado De estupro De vulnerável É preso Aqui no município De Souza Vamos trazer agora Mais detalhes Um homem Chamado Damião Pereira Da Silva Foi preso Por força De mandado De prisão Por uma guarnição Da PM Do 14º Batalhão De Souza A prisão Se deu por volta De 11h30 Da manhã De anteontem Dia 9 No núcleo 2 Que fica Na região Do perímetro De São Gonçalo Em seguida O capturado Que é acusado De ter praticado Crime de estupro De vulnerável Foi encaminhado A delegacia De polícia Civil Da cidade Sorriso Da Paraíba 7 horas e 8 minutos Confirmando 7 e 8 Hora certa Em nome Em nome do café Pai Vovô Café De qualidade Café Gostoso Café Rendoso Café De um precinho Ó Tão especial Quanto o sabor Do café Pai Vovô E tá rolando E tá rolando Uma promoção Vários brindes Sendo distribuídos No instagram Do café Pai Vovô É só você curtir A foto oficial Da promoção Marcar um amigo Né E pronto Tá concorrendo A uma mochila Cheia de brindes Volkswagen Novos tempos Tem o novo Virtus Que custava 110 mil Agora tá ficando Por 82 mil reais Pra você taxista E pra você Do público PCD Polo Sense Que custava 100 mil Agora tá saindo Pra você Por 87 mil reais Volkswagen Novos tempos Em Souza Na rua Cônego José Viana No bairro Da estação Cidade Notícia Daqui a pouco No Cidade Notícia Confusão Na sessão Da Câmara Municipal Que teve de ser Encerrada O que é que acontece A Prefeitura De Souza Mandou um projeto Cheio de erros E aí Quando os vereadores Da oposição Detectaram Esses erros Os vereadores Do prefeito Acharam ruim E foi travado Aquele bate-boca Já já você vai conferir Aqui no nosso Programa Cidade Notícia Daqui a pouco Também Sauli Gomes É o novo Secretário De Saúde Além de Sauli Um ex-conselheiro Tutelar E a esposa De um policial Foram também Nomeados Para cargos Comissionados Na Secretaria De Saúde Daqui a pouco Para você Todas essas E muitas outras Informações No Cidade Notícia Alô Edgar Mototaxi De Lagoa dos Patos Bom dia Bom dia Levin Dantas Bom dia Leonardo Alves Bom dia Bom dia A todos os Ouvintes Do programa Cidade Notícia Meu amigo Levin Dantas Eu quero falar Do mesmo problema Da rede geral De esgoto Eu fui lá No da ESA Estava com as duas Semanas Mais ou menos Assinei a horta De serviço E ainda Não vieram Ainda Desentupir Porque a rede De esgoto Aqui Ela está Entupida A lama Todinha Quando chove A lama Todinha Cai dentro Da rede De esgoto Geral Então já Está subindo Já E eu quero Fazer uma Apeleia Que eles venham Eu já assinei A horta De serviço Que eles venham E fazer esse serviço Porque se eles Não vier Vai ser o jeito De a gente pagar Alguém Para que possa Desentupir Fazer Esse serviço É imoral Então fica aí O meu apelo Quem está falando É de gado Da Lagoa dos Paras Mototaxista Então fica difícil Eu quero fazer Esse apelo Novamente Eu fiz um vídeo Mostrei A menina lá Que ela fica Fazendo as Hortas de serviço Mostrei tudo Mostrei Olha aqui As provas Mostrei a prova O vídeo Ela viu lá Realmente Aqui está muito Feio O negócio Ela disse Está alma Manda aí Alguém do Daese Lá Desentupiam Mas até agora Ela é vindo E Esse precandado A prefeito De Souza Está aí Numa Rádio Com a irmã Está fazendo Souza todinha Falando De pavimentação Está falando De asfalto Os asfalto Que eles fazem São asfalto Que não dura Pouco tempo Dá uma chuva Começa as buraqueiras É A exemplo ali Do Frei Damião Aquele asfalto ali Da Da principal Ali do Frei Damião Já está Já se quebrando Ali o asfalto Está uma buraqueira Grande Aí Eles não andam A pé Eles não andam Eles só andam Nos carrão E Não andam Nos bairros Simples E eles não veem Os problemas Aí de Souza Está Uma maravilha Que maravilha Autotaxista Eu ando Nas ruas de Souza A maior escuridão A exemplo ali Do nosso amigo Geraldinho do Bar Ali na BR-230 Lá na secretaria Também fez Fez o apelo Assinar uma ordem De serviço E não foram Colocar lá Duas lâmpadas Que Tem dois postos Lá sem lâmpada A maior escuridão Pelo amor de Deus Isso é fim de governo Isso é fim de governo Com certeza Desde 2020 Que a gente Negócio agora aí É Essa questão De Indicações De aliados Correr atrás De apoios A parte Administrativa Da prefeitura Municipal de Souza Zero Olha são Sete horas e Quatorze minutos Tem mais um ouvinte Expedito Alô Bom dia O lançamento Da candidatura De Carvalho Aí o governador Pra fazer bonito Com essa promessa Do hospital Do hospital da mulher Será se esse hospital Vai ser igual a Vai ser igual a Perimetral Iniciar Deixar pela metade Será se o Candidato deles perder Vão dar continuidade Na obra Ou vai ser só mais uma obra Abandonada em Souza Porque a Perimetral Tá lá De um total abandono Rua do Aramo No Mutirão Do mesmo jeito Iniciar o calçamento Eu fui saber Na época Estavam fazendo o calçamento Aí disse Não Aqui é Ordem do governador Aqui é serviço Do governador Aí o que é interessante Que muitos serviços É o governador Que tá fazendo Mas quando é pra inaugurar É o prefeito É interessante As coisas de Souza Ok Expedito Essa obra aí Do hospital da mulher Que foi anunciada Inclusive vai demorar Dois anos Segundo disse O secretário Estadual de Saúde É toda com recursos Do governo federal Viu? É o PAC É o PAC Novo PAC Novo PAC Como também Casas né Que já foram anunciadas Para alguns municípios Estão anunciando Casas, apartamentos Para a Souza Mas é dinheiro Do governo federal Tudo do governo federal Viu? Pra construção Igual Casas Casas Lagoa dos Patos Souza 1 e 2 Souza 1 e Souza 2 Tudo ali Feito pelo governo federal A prefeitura Só doou o terreno E fez o acesso né? Somente E o acesso Tem muito problema Até hoje Tem problema Cheio de problemas Lá gente caindo Se ferindo Se machucando Sofrendo acidentes Falar em casas Tem 100 Pra Aparecida Exatamente O município aqui Da região de Souza Foi anunciado Foi anunciado Várias casas Para vários municípios Da Paraíba E o município De Aparecida Será contemplado Com 100 casas E serão construídas Essas residências Na zona rural E também Na zona urbana Do município De Aparecida O prefeito Anunciou ontem Que através De um convênio Com o governo federal Do Minha Casa Minha Vida O município Foi contemplado Com 100 casas Os imóveis Serão destinados 50 para a zona rural E 50 para a zona urbana Foi o que afirmou O prefeito E esse convênio Firmado aí Junto com o governo federal Caixa Econômica Federal Dentro do programa Minha Casa Minha Vida Inclusive dentro desse programa Quem recebeu As casas do Souza Alonso Souza 2 Já está tudo kit E Lagoa dos Patos O governo quitou todas E agora está vindo Um novo programa Habitacional Para a Souza A promessa de construção De apartamentos 400 apartamentos Essa promessa Esse projeto Já encaminhado Confesso Não sei se foi Dessa levada agora Que Souza está sendo Contemplado com casas Geralmente as casas Quando é conjunto Habitacional É uma empresa Que vem e constrói A nível nacional Sai construindo Nos municípios Mas a parecida Conseguiu Estar junto Ao governo federal Nessa etapa Do Minha Casa Minha Vida Para a construção De 100 residências Lá no município 50 na zona rural E 50 na zona urbana Ok 7 e 18 Agora em Souza Imagens boas De chuva De muita água Temos aí duas imagens Uma de um açude Lá em Nazarezinho Que cai para dentro De São Gonçalo E vai aumentar a sua sangria Vai sim A gente está mostrando Na tela do blog Dolevi .com.br Coloca aí Ramon Do início Dentro da cidade Parece Aquela ponte Dentro da cidade Isso E São Gonçalo E São Gonçalo Também Olha aí como é que está Hoje A sangria Grande Lá na parede Do vertedouro Ontem estava Com 25 centímetros Vixe Está descendo Muita água De São Gonçalo Vai aumentar Como está descendo Água aí de Nazarezinho E outras cidades também Vem água de Boqueirão Que está vindo aí Para São Gonçalo Então aí Começa a preocupar A zona rural Uma sangria Muito forte Aí no açude De São Gonçalo 25 centímetros Isso ontem Ontem Se aumentar Para hoje Chegar a meio metro Já começa a preocupar A zona rural E com esse Perspectiva de chuva A coisa aí Foi mal calculada Essa liberação De água Vindo aí de Boqueirão Porque realmente Começa a causar medo Aí a quem está Na zona rural Ali nas vases de Sousa Enfim Que o meu metro Do açude de São Gonçalo É muita água É verdade E tem muitos produtores Que plantam Exato Na beira do rio Nas proximidades É um negócio Que não termina Essa obra de Boqueirão Não é rapaz Coisa mais complicada E acaba prejudicando Toda uma região E a água anda embora Que poderia estar sendo Acumulada lá no açude De Boqueirão Vai lá para a sul Vai para a sul A sul tudo cheio Tudo cheio Vai para o mar Vai para o mar A chuva lá no Rio Grande do Norte Meu amigo O mês passado O início desse mês Foi grande Rodovias levadas pelas águas Agora Leonardo Alves O que falta aqui Realmente em Sousa Cabeças pensantes Faz mais de ano E São Gonçalo Recebe as águas Da transposição Isso A água Quando passa pela parede Do vertedouro Para o sangradouro Vai embora Rio abaixo E não há Nenhuma política Sequer discussão De aproveitamento Dessa água E a cidade Faltando água São Gonçalo Está com Você disse Vinte e cinco Ontem Vinte e cinco centímetros Hoje deve Dessa chuva Desse tamanho Em torno de mil metros E se você abre A torneira em alguns lugares Não tem água A gente vendo água Passando pelo canal Indo embora E o rio do peixe Com água Correndo E você Na sua torneira Sem água E o Daés E a prefeitura Fazendo um racionamento E a gente Passando Sede aqui Sem água É complicado Como é que você tem Racionamento na cidade Com dois rios Correndo água Sim Realmente É algo assim Que Você olha Mas como é que pode São Gonçalo Sangrando com quase Meio metro Vai para quase isso Hoje E eu não tenho água Em casa Tratada Não tenho água Na minha torneira Diariamente É algo assim Complicado De se imaginar E essa cidade Necessitando de um Outro manancial Principalmente nessa zona norte Da cidade Há muito tempo Infelizmente até hoje A gente nunca conseguiu Lamentável Obrigado aí ao ouvinte Que enviou para a gente Essas imagens Belíssimas aí De água Tanto em Nazarezinho Como também Em São Gonçalo Viu Aí é São Gonçalo Coisa linda De se ver Aí agora Esse outro vídeo É de Nazarezinho Oi De menino Que Nazarezinho Amanheceu assim hoje Olha Coisa linda É uma Água aqui em São Gonçalo A sangria está bonita Viu Oi De menino Que Nazarezinho O que tem de peixe aí Caindo hein A sangria está bonita E boa para você Ficar bem longe dela Viu É Não vai para perto não Atenção Minha amiga Dona de casa O plantão Da economia Informa No jogo Do preço baixo Que combate A inflação O universo É versátil Joga em toda A posição Ainda mais Essa semana Que o Souza Com toda gana É quem vai ser Campeão Campeão De preços baixos É o supermercado Do universo Macarrão espaguete Imperador R$ 2,48 Arroz Tio Louro R$ 4,99 Margarina Puro sabor De 1 quilo R$ 9,99 Sardinha Coqueiro R$ 4,49 Lava roupas Líquido Bleu Dedon 3 litros Por R$ 12,98 Sabão Em pó Omo Caixa De 400 gramas Por R$ 7,25 Supermercado Universo Um universo Repleto De coisas Boas Um amigo Pra confiar Um parceiro Para contar Eu te entendo Eu te quero bem Tem cartões Pra você comprar Do cinema Ao celular Eu te entendo Eu te apoio Onde for O Cicrede O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com o que contar É confiar Realizar De jeito Maneira Não é só dinheiro É Quero parceiro Eu sou o Cicrede No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com o que contar Abra uma conta no Cicrede É mais do que cartões Crédito E investimentos É ter com quem contar Sauli Gomes É o novo secretário De saúde De Souza Ontem foi nomeado Pelo prefeito Fábio Tairone Para comandar A secretaria De saúde E não foi Exonerado Da secretaria De administração Então pelo menos Por enquanto Fica nas duas Secretarias E se configuraria Em um super secretário Nesse final De gestão Do prefeito Fábio Tairone Sauli Assume o lugar De Amanda Silveira Dantas Enfermeira Exonerada Do cargo De secretário De saúde Na semana Passada Ela que vai Disputar uma vaga Na Câmara De vereadores O ato De nomeação De Sauli Foi publicado Na edição 1015 Da Gazeta De Souza Através Da portaria 92 Barra 2024 Até o momento Não foi nomeado Substituto Para o lugar Até então Ocupado Por Sauli Gomes Nesse caso Ele permanece Nas duas Secretarias Sauli Sauli Inclusive Que é servidor Público Estadual Efetivo Da secretaria De cidadania E justiça Vinculado Inclusive A colônia Penal Agrícola De Souza Mas consegue Ocupar Todos esses Cargos públicos Anteriormente A sua nomeação A secretaria De saúde Ele ocupava Também A controladoria Geral Do município Acumulando Com esse emprego Efetivo No estado Nos presídios E a secretaria De administração Saiu da controladoria Para dar lugar A Daniel Pinto Que inclusive Também já saiu Para disputar Vaga na câmara De vereadores Mas permanece Transitando Em três Funções públicas Dois Duas De secretário Administração E saúde E essa efetiva Que é Ligada A secretaria De cidadania E justiça É O nome é esse? Não Administração Penitenciária É isso Aí era no passado Que era esse nome Mudou Secretaria De administração Penitenciária É o super secretário O queridinho Do prefeito Para terminar O mandato Além de Sauli Outras duas pessoas Foram nomeadas Para ocuparem Cargos comissionados Na secretaria De saúde Uma delas É Gisélia Rodrigues Gonçalves Mendes Esposa do Sargento G. Mendes Ela vai ocupar A gerência De regulação Do SUAS Lá na central De marcação Já o ex-conselheiro Tutelar Francisco Alain Ferreira De Araújo Foi nomeado Para assumir A coordenação Do CAPS 3 Tozinho Gadelha Em substituição Ao psicólogo Alex Alves De Araújo Exonerado No início Desta semana Tanto Alain Como Gementes Integravam Até poucos dias Partidos da oposição Mas recentemente Aderiram Para o bloco Comandado Pelo prefeito Fábio Tayroni E vão disputar Eleição Para vereador Pelo PSD Viu Legenda Da base Do atual Gestor Gementes Gementes Estava naquela questão De ir para o PL Estava afiliado Acho que o Chase Chegou a se filiar Ao PL Mas estava naquele grupo Lá Do Quem comanda Lá Victor Rabelo Exato Lembrava do sobrenome Estava lembrado do nome Victor Rabelo Que comandava lá O PL O PL acabou Devido a ser saída Se fundindo Saiu também Alain Do União Brasil O Alain Que era conselheiro Que está lá Que agora assumiu Esse cargo Na Secretaria De Saúde Lá no CAPS Ele era do União Brasil Acabou União Brasil E PL Quem estava No União Brasil Foi para o PL E formaram Uma só nominata Para a disputa De cargos De vereador Certo Aí os dois saíram União Brasil e PL Ligados Aí o candidato Tio Bertão E foram para As hostes Do governo Municipal E os dois Aí contemplados Já com cargos Comissionados Chegaram agora E já conseguiram O lugar E quem está lá Faz tempo Gerência e o que mais? Alain é o coordenador Do CAPS Tozinho Gadelha Ficou no lugar De Alex Alves E Gisélia Que é a esposa De Gê Mendes Vai ocupar A gerência De regulação Regulação O SUAS Esse SUAS O Sistema de Usuários O SUAS É Sistema de Usuários É Isso mesmo? O SUAS Tem Eu conheço o cargo Do SUAS Que é ligado A assistência social Que é ligado A assistência social SUAS É ligado A assistência social Foi uma gerência De regulação Mas o SUAS É ligado A assistência social Mas aqui O cargo dela É gerente De regulação Tá aí Tá todo mundo bem Chegou agora já Os cabalinhos Faz tempo Rapaz Que tão Espera Espera É assim Política é assim Política é momento É oportunidade É verdade Momento é oportunidade Segundo o Cacá Gadelha Disse ontem Na Câmara Municipal Está institucionalizada A compra de apoios Na cidade de Sousa E com recursos públicos Segundo disse ontem Cacá Gadelha E Cacá disse mais Olha Tem pessoas aí Que não merecem Estar na Câmara De Vereadores Falou em relação A pré-candidatos Porque já estão entrando No jogo sujo Do poder Foi o que disse Cacá Gadelha Falar em Cacá Deu um bate-boca Ontem na Câmara De Vereadores Traz aí Leonardo Alves Exatamente Foi moído ontem Na Câmara Municipal De Vereadores Porque tem uma matéria Às vezes Muitos projetos Que vão do Executivo Para a Câmara Municipal São enviados Vários projetos Mensalmente Até semanalmente E desses muitos Que são enviados Uma parte deles Chegam na casa Com erros Mandaram lá Um projeto Dois projetos No valor De quase Oito milhões De reais E o que tinha Nesse projeto Era a construção De dois ginásios E só E só Um ginásio Na Lagoa E outro ginásio Na Lagoa dos Estrelos E outro ginásio No Curralinho Dava em torno Em torno de cada um Um três mil E seiscentos Um três milhões E seiscentos Ou três milhões E trezentos Os vereadores O próprio vereador Cacagadeira Que obra Que ginásio é isso Tão grande Tão volume Fazer um estádio Um campo de futebol Um campo de futebol Grande Um ginásio gigante Construído Tão afastado da cidade Daí quando foram ver Na verdade Era pra vários ginásios Ser construído Nas escolas municipais Mas não estava Detalhado Detalhado E aí Ficou naquela Não Retira Manda Devolve Manda corrigir E traz na próxima sessão Aí os vereadores De situação Não A gente corrige aqui Gerou toda uma confusão Tira Não tira Vai Não vai Terminou Assis e Estela Finalizando a sessão Quem estava na presidência Ontem Da Câmara Municipal Foi uma confusão grande Começou Justamente Entre Cacagadeira E Bruna Veras Que a vereadora Queria que o projeto Fosse votado Ontem Na Câmara Municipal Mesmo cheio de erros Mesmo com esses erros Que só prevê a construção De dois ginásios E não de vários ginásios Uma quantidade Eu acho que cinco Ou seis ginásios Que esse valor Iria construir E não apenas dois ginásios Vamos ouvir Do Estado Com a Prefeitura A Prefeitura vai entrar Com a menor parte E o Estado Está custeando A maior parte Desses Dessa construção Desses oito Dessas oito quadros Poliesportivo Aqui na cidade De Souza E também houve Um erro Na digitação De um dos valores Que estava Três milhões E na verdade Um deles Um do projeto É de dois milhões E trezentos e trinta e seis mil Então só fazendo Essa retificação Com a questão de justiça E de igualdade Na casa A semana passada Eu também voltei Um projeto aqui Que vossa excelência Deu parecer E depois ficou faltando Um adendo Num projeto Que não era nada demais Era um projeto pessoal Da saúde bucal E dos odontólogos Então depois Um artigo Um artigo Era uma palavra Era uma palavrinha Então assim Foi retirada de pauta Mudava todo O cálculo Do projeto Foi retirada de pauta Então e aqui Não está mudando Não 3 milhões Aqui no Vale de São Gonçalo Aqui não está falando De nada É vossa excelência Aí tem que mudar Porque o projeto de lei Na verdade Vem de dois milhões E não de três O erro foi aqui Da casa O erro foi da casa O erro imaterial Foi da casa Não foi do projeto de lei No projeto de lei Que vem pra cá Não especifica Mas no início Boa noite Muito bem Está aí Aí entra na discussão Também Levei o vereador De ordem De dois De nada Virou oito Com erro e tudo Que era um projeto De crédito suplementar Que estava lá E abertura De crédito especial Porque é uma obra Que será construída Com recursos Do governo do estado Oito dinários Do governo do estado Que vai construir Na rede Municipal de ensino Aí o de hoje Também entrou Nesse meio Da discussão Sei que virou Uma confusão Na casa Construção de ginásios E nós vamos aqui Pela uma fala Desconstruída Construir um patinho feio É isso que a gente Construiu aqui Mas que a verdade É um projeto Que beneficia Jovens Desportistas Da nossa Querida cidade Senhor presidente Vereador Não vai ser Dois dias Não vai ser Dois dias Que os jovens Eu peço A vossa excelência Que garanta A minha fala Peço para a turma Da prefeitura Ter competência E mandar o projeto Correto para cá Eu segurei Eu escutei Vossa excelência Até agora Depois que os vereadores Assinaram O presidente Não pode retirar De pauta o projeto Não O regimento interno Da casa Não permite Não O presidente Onde é que está O artigo O regimento interno A senhora perguntou Doutor Cláudio A gente tem que respeitar Já que vossa excelência Sabia e fez questão De registrar O procurador De casa Tem que conduzir Aí os trabalhos Tem que respeitar Um sabedor exime Do regulamento Da casa Sabia e omitiu Sabia e omitiu O procurador Da casa Fez questão De registrar Que o presidente Da casa Não pode não Tem medo de nada Não Tem medo de nada Não Parece ter Vossa excelência Parece ter Vossa excelência Tem que conduzir Eu queria entrar Não esconde não A fala Eu vou encerrar A sessão O vereador de ordem Está com a fala E foi atropelado Já que não tem Mais acordo aqui Por enquanto Eu vou encerrar a sessão Por 15 minutos Para a gente conversar Se você Concordar A gente entra No concesso E a gente volta O vereador O vereador Assis Com todo respeito Queremos falar 3, 4 Uma vez Está encerrada A sessão O vereador Assis Não pode ser 15 minutos Por 15 minutos Nós vamos conversar E vai aumentar No consenso E a gente vai Voltar novamente É só Vossa excelência Conceder o direito De cada um Porque o vereador O vereador Diógenes Estava com a fala E foi atropelado Aqui constantemente Pelo vereador Cacá O projeto não estava Nem em votação Mas estava sendo discutido Mas estava sendo discutido Está encerrado Por 15 minutos Aí o telefone tocou O vereador Cacá Estava falando Aqui no telefone O telefone de vossa Selece tocou E está tomando Essas decisões Está encerrada a sessão Não pode não Não existe isso não A sessão Não pode ser encerrada não A sessão Não pode ser encerrada não O regime Não é brincadeira não O vereador A sessão Não pode não E os vereadores Do prefeito Se aperrearam Viu Com o fim da sessão Depois tem o retorno Aí da Cis Estrela Volta e Encerra a sessão Depois de interrompida A sessão Por um tempo Traz aí Paulo Ramon Que disse aí O vereador A Cis Estrela Adianta um pouquinho Acho que tem um som dele Dizendo que a sessão Está encerrada E o projeto Ficou para a semana que vem Eu convidei os vereadores Para a gente conversar Fora do plenário Já que não tem Não tem mais Nem coro mais E por conta disso Nós vamos deixar Para votar A semana que vem A gente vai votar O projeto Eu sou a favor Não tenho nada Contra o projeto Eu quero Coisa para Que venha Coisa para a Sousa Que venha Tem Tem contra Se tivesse a favor Tinha votado O projeto hoje Se fosse a favor A sessão Tinha continuado Não é a favor Encerrado A sessão E nós volta A terça-feira Da semana que vem Se Deus quiser E vamos votar O projeto Eita Eita Quem te viu Quem te vê Algumas figuras Aí hoje Na Câmara De Vereadores Agora Fazer aqui Um registro Provocar O presidente Novinho De Carlão Ele não estava Aí ontem Nessa confusão Não A sessão Foi presidida Por Assis Estrela E onde é que estava Alana Dantas Que é a vice-presidente Mas também Não deve ter ido Ontem para a sessão Nem o presidente Nem a vice Sobrou para Assis Estrela Assis comandar a sessão Estão usando Aí o expediente Na sessão Quando o debate Fica quente Cortam aí o som Eu acho que não é Para cortar som Não Vai deixar o som Só quando O velho adulto Está falando de paz E amor Uma discussão Mais ríplica Tem uma orientação Uma ordem De cortar o som E quem está assistindo Em casa Pelas emissoras Que se transmitem Pelas redes sociais Também Fica sem som Eu acho aí Uma falta de respeito As poucas pessoas Que assistem Às sessões Da Câmara de Souza Tanto pelo rádio Como também Pelas redes sociais Até por resistir Alguma confusão Se vir com prova Está lá O som E a imagem Mas aí se os técnicos Cortam o som É porque tem uma orientação Novinho de Carlão Se essa ordem For sua Novinho Está muito equivocada Viu Vai de encontro A democracia Viu Mas é bacana mesmo Só deixa o som Quando o vereador Está com o seu requerimento Fazendo sua média Elogiando alguém Fulano Concedendo o título Aí uma discussão A briga entre eles Corta o som Por quê? Eu acho isso Uma falta de respeito Com quem está Assistindo E aí vai caindo Em descrédito Eu acho que é um ponto Para o vereador Novinho de Carlão Que é o presidente Ajustar Nessa questão Ainda do som Na câmara De Souza Não cortar Para que cortar? Ora bolas Seria a mesma coisa Um ouvinte ligar para cá E eu cortar o som dele Quem está em casa Vai ouvir o quê? Vai acompanhar o quê? E a câmara municipal É a casa do povo Mas quando o vereador Está naquela discussão Mais ríspida Aí vem a orientação De cortar o som É a discussão ontem Recursos aí Para a construção Desses ginásios Tomara que Reenviem esse projeto Corrijam E possa ser votado Recursos aí Garantidos pelo governo Do estado da Paraíba Em parceria aí Com a prefeitura Municipal de Souza Que vai construir Esse ginásio Nas escolas públicas Municipais Ok São sete horas E quarenta e um minutos Confirmando Sete e quarenta e um Governo do estado Que se transformou Realmente Numa prefeitura Aqui na cidade de Souza Obras estaduais Aqui Tem bastante E a prefeitura Arrecadando Ative Energia Solar Oferece o programa Minha Energia Minha Vida São até oitenta meses Para pagar Com o financiamento Próprio da Ative Parcelas que cabem No seu bolso A partir de Cento e setenta e nove E noventa A Ative Tem garantia de seis anos Troca imediata Não te deixa Não te deixa portanto Na mão Ative Energiasolar.com.br Saiba mais Como a Ative Muda a sua vida Se a Energiza Inicia um projeto De eficiência energética Tem melhorias chegando Olha só a iniciativa da vez Modernizamos o sistema De iluminação De Uiraúna Duzentos e dezenove mil reais Foram investidos Em duzentos e oito Lâmpadas de LED Que trazem mais economia Segurança E sustentabilidade Para a cidade Saiba mais Em grupoenergiza.com.br Barra juntos Programa de eficiência energética Anel Energiza Há cinco anos Marca a neurologia Que se consagra No sertão da Paraíba E Alto Oeste Potiguar Doutor Máximo Pinto Inovou na urologia De Souza E Pau dos Ferros Agora os pacientes São operados Por técnicas modernas Sem cortes Na pele E um pós-operatório Mais tranquilo E rápido Retorno As atividades Atendimentos No hospital Santa Terezinha E na clínica Péricles Neves Em Souza Centro médico Diego Galdino Em Uiraúna E na clínica Oncovida Em Pau dos Ferros Agende já Sua consulta Com o doutor Máximo Pinto Contato Nove Noventa e um Vinte e nove Vinte e sete Cinquenta Vem para o verão De colchões da Sol Mais É o maior feirão De colchões da Paraíba Compre, ganhe e brinde Você ganha a cabeceira Ou travesseiro Tem o travesseiro Super Extra Firme Só vinte e nove e noventa Cama Casal Unibox Reconflex Double Por apenas Seiscentos e noventa e nove e noventa Vista Ou uma mais treze De sessenta e nove e noventa No Carnes ou mais E você ganha Dois travesseiros Cama Casal Completa Comfort Reconflex Com molas em sacadas Só novecentos e noventa e nove e noventa No Carnes ou mais Fica uma mais treze De noventa e nove e noventa E você ainda ganha a cabeceira Casal Isso é que é promoção De verdade Cardiomédia dispõe de atendimento Especializado em cuidados Com a saúde do coração Aliando conforto e tecnologia Com os doutores Benício Kerle e Gustavo Ney A Cardiomédia realiza consulta Risco cirúrgico Teste ergométrico Router, mapa E também eletrocardiograma digital Souza e região Contam com esse atendimento Cardiológico humanizado A Cardiomédia fica anexo Ao Hospital Santa Terezinha Contato nove e nove três oito meia Oitenta e cinco sessenta Próxima segunda Dia quinze Reinauguração da Vieira Aço Agora casa e construção Exatamente, viu? Serão mais de dez mil reais em prêmios No Estoura Balão A cada compra acima de trezentos reais Você vai estourar um balão E ganhar um lindo brinde E ainda a Vieira Aço Realizará o mega feirão de pisos Com preços de fábrica Para você também poder ganhar ainda Metade da argamassa Dia quinze Próxima segunda Reinauguração da Vieira Aço Na rua Cônego José Viana No bairro da estação Vieira Aço Tudo para a sua obra e o seu lar em um só lugar O cliente pediu e o Gil Atacarejo atendeu Agora você cliente comprando três unidades de um mesmo produto paga preço de atacado Isso mesmo, muito mais economia Em nossa loja teremos produtos em que você comprando pelo menos três unidades paga preço de atacado Comprar com preço de atacado é garantia de economia para você E de economia o Gil Atacarejo entende Não esqueça Em nossa loja teremos produtos em que você comprando pelo menos três unidades pagará o preço de atacado Preste bem atenção na etiqueta de preço Lá mostrará a quantidade mínima para compra com preço de atacado Gil Atacarejo Economizar é aqui Sete horas e quarenta e seis minutos Alô Djalma Alves Bom dia para você Alô Bom dia Levi Bom dia Leonardo Bom dia Ramon Na ação da praxe do programa Cidade Notícias Um bom dia a todos os seus públicos ouvintes Que nas primeiras horas de hoje já acompanham este maravilhoso programa Quem está falando de Djalma do bairro da estação Hoje Levi A nossa comunidade aqui está em festa A paróquia de Santana está celebrando os seus cinquenta e oito anos de fundação Uma história de vida, de evangelização A nível de diocese de Cajazeiras E toda essa história é voltada ao nosso padre José Mangueira E agora com o nosso padre Paulo Diniz Estes dois padres que estão aí mediante a nossa comunidade Fazendo história E já construindo a nova matriz de Santana Para poder dar esse grande presente ao nosso padre José Mangueira E hoje iremos participar, Levi De uma missa de ação de graça Pelos cinquenta e oito anos de fundação da paróquia de Santana Convidamos a todos os paróquianos, grupos e pastorais Este convite é em nome do nosso padre Paulo Diniz E também o padre José Mangueira A toda a comunidade daqui do bairro da estação E a comunidade de Sousa De forma em geral Então fica aqui o convite Para vir participar dos cinquenta e oito anos De fundação da paróquia de Santana Missa que será celebrada hoje à noite Nesta quinta-feira de adoração Aqui no Espaço Fé em Vida Às dezenove horas Todos se sentem convidados Que Jesus continue a benção a todos Um forte abraço, Levi Que Deus abençoe a sua vida E a sua família Muito obrigado Amém Obrigado a você, Djalma Forte abraço Delinho Do bairro André Gadelha Bom dia Bom dia, Levidantes Leonardo Alves A todos que nos escutam A respeito das intensificações Dessas promessas A gente sabia que isso ia acontecer Com a proximidade da eleição Como a gente compara também O contraste que existiu Nessa festa Em que lançaram o nome de Dr. Helto Como pré-candidato Lá no Espaço Casé A cinco metros de uma obra inacabada Chamada Perimetral Eles renovavam promessas Com a promessa antiga Em seu bigode Quer dizer O povo de Sousa Não adianta mais ninguém comentar Aquele pessoal independente Que é a grande maioria Que realmente analisa E vota de acordo Com suas convicções Sabe Que essa gestão municipal Tem conversas bonitas Em lives Passou quatro anos Fazendo isso Mas a realidade É totalmente diferente Do mundo de fantasias Em que ele tenta Repassar a população Só vai continuar Nessa mentira Quem quiser Ser enganado A oportunidade chegou E só depende do povo de Sousa Ok Obrigado a você Tá Delinho Pela participação Sempre com seus comentários Inteligentes Chiquinho do Jardim Sorrilândia Bom dia Bom dia Levi e Leonardo Meu conterrano aí de Aparecida E quem fala é Chiquinho do Sorrilândia 1 Chiquinho do Açaí Rapaz Situação feia É Chiquinho do Jardim Sorrilândia 1 Aqui rapaz A rua Manézido Rocha A rua São Paulo A rua É A rua Dom Moisés Coelho Essa rua aqui rapaz Complicada A buraqueira totalmente Como é que esses caras aí Esse Esses caras aí Querem ganhar voto Como é que essas pessoas Querem ganhar voto Eles estão tudo cegas Não estão vendo o que está acontecendo Com a cidade não Dado emburacada Como é que pode O povo de Sousa Tem que ser inteligente Tem que procurar pessoas Que gostem de trabalhar Pela população Pela 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 comunidade A cidade toda Cheia de buraco Eles estão cegas Manda eles fazerem Um exame de vista aí E eu me olhar O que está acontecendo Com a cidade Desculpa eu desabafo E bom dia pra vocês aí Deus te abençoe Ok Obrigado a você Viu Forte abraço Alô Davi Bom dia pra você Campeão Isso Bom dia Levi Bom dia a todos Que fazem essa Maravilhosa rádio Lídia FM 97.1 É Levi Estou passando aqui Para avisar o Bim Que vai correr Da quadra do tio Nesse dia 27 É De abril Às 19 horas A cartelinha Só custa 20 reais De um gol Ano 97 Cor verde Eu que botei Esse Bim Em pró A essa viagem Porque Estou indo Para Rio Grande do Sul Fazer esse tratamento Na minha visão E custa 12 mil reais O tratamento Fora As despesas Da viagem Peço aí Levi Que todos aí Que estiverem ouvindo O seu programa Que puder me ajudar Em tirar Essa cartelinha E tirar Essa cartelinha Possa tirar também Levi Por o Pix Posso me ajudar Por o Pix O 833-981-15-7771 8398-15-7771 Levi Outra coisa Quem puder me ajudar Por o Pix Pode também Ajudar com qualquer valor Quero dizer Que o Bim Vai contar Com a presença Do cantor Marcelo Lourenço Tim Vaqueiro E Neguim E seu trecado A cartela Dá direito A entrada A festa Convido Convido Todos vocês Que sejam Solidários E mandem O Pix E venham Para essa Maravilhosa Festa Vai começar Às 19h Na quadra Do Tio No sítio Riacho Do Xaviés Com o Bim De Hugo Ano 97 Valor da cartela 20 reais Ok Um abraço Para você Viu Boa sorte Espero que dê tudo certo Nesse bingo Quem puder ajudar Ajuda César Rocha De Marisópolis Alô César Bom dia Bom dia Levy Dantas Bom dia A todos Ouvintes Deste Programa De grande audiência No Alto Sertão da Paraíba E gostaria Levy De manifestar Sobre esse pedido De retratação Que o servidor Jana Márcia da Silva Proferiu Contra a minha pessoa Nos autos Da ação penal De difamação Que movi Contra o mesmo Levy Esses fatos Ocorreram Exatamente No dia 9 De maio De 2023 Quando o senhor Adentrou a minha sala De forma assentosa Com o telefone Gravando Filmando Agitado Porque tinha um problema Com o prefeito local E não queria resolver Com o prefeito E veio desabafar Na minha pessoa Então eu movi Essa ação criminal Contra o senhor Jana Márcia E no dia Do 3 Do 4 De 2024 Foi realizada A audiência Na audiência O Ministério Público Se pronunciou Em propor A transação penal Em função do senhor Jana Márcia Ser réu primário E Nesta proposta Ele Autorizava Ou opinava Para o pagamento De prestação pecuniária De um salário mínimo Ou de forma alternativa A prestação de serviço A comunidade Um mês Por sete horas Por semana Ato contínuo Levy Antes da proposta Do Ministério Público O juiz Da causa Levantou uma alta Composição Onde o senhor Jana Márcia Aderiu Claro Com a minha anuência Para se retratar Sobre o fato Que ele me atacou Vementemente Por diversos Meios de imprensa Inclusive o seu programa Ligando diretamente Para o seu programa Levantando palavras Contra a minha honra pessoal Atingindo a minha honra pessoal E fica Levy A pergunta Diante da fragilidade Da nossa lei penal brasileira Fica a minha pergunta Quanto vale a honra De um homem atingido Ela vale um salário mínimo Ela vale uma simples Prestação de serviço Por sete horas Durante um mês Que foi a proposta Do Ministério Público Ou ela vale Um pedido de retratação Onde fui atacado Por três dias Dia nove Dia dez Dia onze Em toda a Paraíba Em vários blogs Em rádio Eu gostaria de me direcionar O senhor Jana Márcia Que ele colocasse a mão Na consciência Que ele mandasse também A nota de retratação Para outras rádios Locais Que me atacaram Sem piedade Sem dó Não foi o caso Da rádio de Ademar Nonato E outros blogs Então senhor Jana Márcia Use da sua consciência Use da sua consciência Mande também O pedido de retratação Para os outros Meios de imprensa Que o senhor me atacou Tá aí O César Rocha Me enganei Quando imaginei Que estava tudo resolvido Agora o seguinte Nota de retratação Ela é ajustada Em audiência Em audiência No processo aqui No termo de audiência Tá dizendo que a nota De retratação Ela deve ser feita No blog do Espião Que pertence ao Jana Márcia Deve ser publicada lá Em rádios Não especifica As emissoras E nem os programas E outra coisa Levi As emissoras E nem os programas A nota E a fala Do César Só se a emissora For citada Aí obrigada Ali no programa Tal tal Aí lei Mas simplesmente Por ler Aí teria que o Jana Márcia Desembolsar Para pagar as notas Para que as emissoras Possam ler Como as pessoas Pagam os anúncios Os anúncios Exatamente Novos falecimentos De convite missa Entendeu? Mas a questão aqui A gente abriu esse espaço Mas não imaginava Que daria esse rebulice todo Você imaginando Tudo resolvido Pois é, rapaz Tudo aliado Só que não Embora Assim Agora quando forem Fazer retratações No judiciário Vocês através dos advogados Se atentem a esse detalhe Para especificar No termo de audiência Quais programas Quais emissoras Quais meios de comunicação O que aqui no termo Está dizendo Meios de Junto Veicular Notas Junto aos meios De comunicação Rádios E blog do espião Rádios Se o Jana Márcia Aqui quiser colocar em duas Pronto Resolveu Não é mais nenhuma E outra coisa Eu acho que colocar No termo de audiência Também deve dizer Que a pessoa Que propôs O Jana Márcia No caso O César O César Que é o réu Colocar lá Não César É a vítima Na ação Janemás É o réu É que o réu Provenha de recursos Financeiros Para pagar essas notas Porque ele pode muito bem Enviar Enviei para a emissora Mas a emissora não leu Entendeu? Qual a garantia Que você vai Que ele provenha De meios Financeiros Enfim Para que a nota Para que garanta Que a nota Seja lida Exatamente Tanto que eu disse Ó Jana Márcia Me mande aí O processo O termo de audiência Para eu verificar Realmente Quando eu li aqui Não tinha citado O nome Cidade Notícia E nem qualquer Outro programa Aí assim Quando forem fazer Esses acordos Na justiça Amarrem direitinho Amarrem direitinho Ajustem direitinho Porque também O juiz Ele não sabe Quantas emissoras Tem na cidade Muitos são de fora Quantos programas Tem Enfim Mas Coloca essa informação Para ficar realmente Tudo ajustado Porque o Janemás Pode muito bem Chegar na emissora Entregou Pegou a cópia Do que entregou Não entreguei Está aqui A emissora Aí eu vou fazer Nada não Entreguei para a emissora E como está aqui Ninguém é obrigado a ler Fazia declarações Tal Meios de comunicação Rádios Rádios é o que? Mais de uma Ele pode muito bem Colocar essa retratação Em duas rádios O César quer mais Mas aí não está aqui Ajustadozinho Amarrado No termo de audiência E aqui foi assinado Pelas duas partes Tanto pela defesa Do réu Do investigado Como também pela defesa Da vítima Bom São sete horas e cinquenta E nove minutos Não convidem Pelo menos hoje Janemás E César Para o mesmo ambiente Em Marisópolis Para o mesmo evento político Não dá certo Não dá não Vamos embora Vamos embora Amanhã a gente volta Forte abraço E um bom dia Ah não Ainda falta Falta uma nota Aqui Falta uma nota Que está paga Inclusive Vamos lá Nota de falecimento É com os sentimentos Se pesar que o plano assistencial Santa Paz Comunica o falecimento De Josefa Daniel da Silva Conhecida como Zé Finha Ocorrido ontem No hospital regional De Cajazeiras Aos setenta e nove anos Deixa esposo Filhos Filhas Genros Noras Netos Bisnetos Amigos E demais familiares O corpo está sendo velado Na rua projetada Em Nazarezinho A família convida Parênteses e amigos Para o sepultamento Que acontecerá Hoje Às quatro horas da tarde No cemitério De Nazarezinho Esse aviso Se estende para Cajazeiras Marisópolis Souza Assentamento Mãe Rainha E demais localidades Olha A última informação Aqui no programa Resultado de chuvas De ontem para hoje Marisópolis Choveu onze ponto quatro milímetros Lastro Choveu Um ponto quatro milímetros Nazarezinho Vinte e oito ponto seis milímetros E Souza Choveu Quinze ponto cinco milímetros De acordo com dados Divulgados pela Empaer Pronto Só para fechar Funções No hospital Regional de Souza Dia desses Saiu uma lista Mais de demitidos Por questões De perseguição Política Aí agora Será se veio a lista De reposição Eu não sei Ou não Eu sei que está aqui A Vera Lúcia Gonçalves Aires Martins Nomeada Núbia Maria De Figueiredo Dantas Núbia Maria Figueiredo Dantas Olha ele Tem o Figueiredo E tem o Dantas Seu viu Pois é Eu tenho que ver a cara Rosana Maria Marques de Sá É a cunhada Da secretária De saúde É a Rosana Sá Cavalcante Cristóf Cadete Cadete De Figueiredo Débora Pereira Gomes Dos Santos Nailda Pereira Mendes Calado João Liberato De Oliveira Neto E Ana Carolina Araújo Rocha Essas as pessoas Contratadas Para atuarem No hospital Regional De Souza Vivo Neide Chegou 97 Mix No ar Viu Para você A partir de agora Forte abraço Beijo carinhoso Até amanhã Sexta-feira Inclusive com O programa ST Saúde Da ST Gastro Conversando com Doutor João Bosco Filho Que vai falar Sobre hérnia Tchau tchau Até amanhã Seis horas Pra valer notícia Sem parar Cidade notícia Informação no ar Os acontecimentos Da sua cidade Os fatos Da sua comunidade Pare para ouvir Pare para escutar Pare para ouvir Cidade notícia Primeira informação do dia Cidade notícia No ar Credibilidade Independência Editorial Esse é o jornalismo Da Líder FM 97,1 Em casa No trabalho E em qualquer lugar Líder FM Brasil unido Contra dengue Vamos juntos Combater os criadouros Do mosquito 75% dos focos Estão em nossos domicílios São 10 minutos Por semana Para se proteger Não deixe a água parada E receba bem Os agentes de saúde Irmãs